E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Curitiba e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sábado, dia 11 de novembro, a partir das 4 horas da tarde, no estádio do Urival Brito, em Curitiba, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Curitiba está em 19º lugar na tabela, com 26 pontos, e o Cruzeiro está em 17º lugar, com 37. As duas equipes se encontram dentro da zona de rebaixamento, o Coritiba precisa de uma campanha perfeita e torcer por várias combinações de resultados para ainda se salvar. No caso do Cruzeiro, um empate contra o Coxa nos tira do Z4 nesse sábado, mas pode ser que no domingo o Cruzeiro volte para a zona de rebaixamento. Então é um jogo de suma importância para o Cruzeiro vencer, chegar aos 40 pontos e tentar estabelecer uma vantagem especialmente para cima de Bahia, Vasco e Goiás, times que vão jogar na rodada, que tem partidas a mais que o Cruzeiro. Extremamente importante que o Cruzeiro entre muito concentrado nesse jogo, porque ainda que o Curitiba esteja numa situação complicada, virtualmente rebaixada, como as pessoas gostam de dizer, é um time que nas últimas rodadas tem conseguido algumas vitórias surpreendentes. Por exemplo, foi o primeiro clube a ganhar do Atlético no novo estádio deles, ganhou do Internacional no Beira Rio, na última rodada sapecou um 3x0 contra o América. Mas até o aspecto físico vale ser ressaltado, é uma partida que não tem desculpa nenhuma para o Cruzeiro não fazer um jogo muito competitivo e se matar em campo para conseguir esses 3 pontos, até considerando que a gente teve a semana toda para descansar, o Curitiba veio para Belo Horizonte, jogou contra o América e agora já faz esse jogo 4 horas da tarde, o jogo que abre a rodada. Não tem conversa, não tem negociação. Se o Cruzeiro quer se salvar, precisa ganhar esse jogo. Antes das prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador Master do Cruzeiro, e como vocês sabem, todo final de semana a Betfair dá um dinheiro para todos os clientes no site. É aposta grátis para todo mundo. Caso você ainda não tenha conta na Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e ativa até uma outra oferta de até R$200 em aposta grátis. O valor que você investir no primeiro depósito, a Betfair dobra para você. Valor máximo de R$200, como eu acabei de citar, e aí você pode aproveitar as duas promoções, né? Se você ainda não tem conta, entrando pelo link da descrição aqui, você pode ir lá fazer o seu cadastro e receber esse bônus de boas-vindas, como é assim chamado. Caso você já tenha a contativa na Betfair, pode entrar por esse link aqui também, você vai lá fazer o login, e tem lá um valor para você apostar de forma gratuita em qualquer jogo, em combinação da forma que você quiser. No meu caso, normalmente são R$2 no sábado e R$2 no domingo. Tem gente que recebe valores diferentes, mas aí fica a critério da Betfair mesmo, né? Afinal, eles estão dando dinheiro para a gente apostar. O que eles dão, a gente faz aquela múltipla maluca e tenta ganhar uma moeda. O que eu sempre lembro, hein, galera? Apostar sempre com responsabilidade para se divertir. O dinheiro que a Betfair está te dando de bônus, você vai na loucura, mas o que você gastar no site, cabeça no lugar. Falando das prováveis escalações, e começando com o Curitiba dono da casa, o técnico Tiago Kozlowski deve mandar o seu time a campo com o goleiro Gabriel Vasconcelos. A zaga com Thalisson, Gabriel e Henrique. Na lateral direita, Nathanael. Na lateral esquerda, Vitor Luiz. No meio campo, o Andrei como um primeiro volante. Bruno Gomes e Sebastião Gomes mais à frente. O Robson como meio atacante pela direita. Marcelino Moreno faz esse papel pelo lado esquerdo. E no comando de ataque, o Slimani. O experiente centroavante argelino, que é um dos destaques desse time do coxa, né? Eu acho que o Robson é o principal nome. 11 gols no Campeonato Brasileiro. É verdade que 4 dos 11 gols foram em cobranças de pênalti, mas ele deu também 4 assistências. O Marcelino Moreno é outro jogador de muito destaque. Um meia muito criativo, habilidoso. Deu uma canseira absurda para o Cruzeiro no jogo de ida, né? Aquele 0x0 no Independência. Se o treinador optar por essa escalação, ele vai estar repetindo o time que venceu a América por 3x0, né? E convenhamos, o Curitiba teve uma boa atuação. Faz sentido a repetição. E a principal dúvida na escalação inicial é aqui nessa função de primeiro volante, que jogou o Andrei contra o América, mas o titular é o William Farias, aquele mesmo que foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro lá em 2014. Ele não enfrentou o América porque estava cumprindo suspensão. Agora que está liberado, em tese, voltaria ao time titular. Mas se o técnico quiser manter o Andrei, convenhamos que faz sentido. Os dois gomes aqui, né? O Bruno e o Sebastião, são meio campistas que chegam bem no ataque, que recuperam bola. São bons volantes, inclusive. Eu não acho que esse elenco do Curitiba seja fraco a ponto de estar numa situação tão difícil no Campeonato Brasileiro, mas é um time que tem provado, nas últimas semanas, ser capaz de surpreender qualquer um. O maior problema do Coxa tem sido mesmo o sistema defensivo, né? Eles sofreram 67 gols no Campeonato Brasileiro até o momento. Tinham a pior defesa do Campeonato até a última rodada, quando bateram o América. E não é que o setor seja formado por jogadores sem qualidade, né? O Vitor Luiz, lateral esquerdo, o campeão brasileiro pelo Palmeiras, um cara bem experiente. O Henrique também é um cara que tem história no clube, foi importante no acesso de volta pra Série A, assim como o Nathanael, que é um bom lateral direito, ainda muito jovem. O Thalisson Gabriel é um zagueiro jovem, tem recebido sequência recentemente aí, parece ser um jogador de bastante futuro. E o Gabriel, goleiro, revelado aqui no Cruzeiro, né? Não faz aí um Campeonato Brasileiro brilhante, mas a gente já sabe que contra o Cruzeiro, todo goleiro vira o Neuer lá na Copa de 2014, vira o cão. Até porque o nosso ataque tem muita dificuldade pra finalizar, né? Então vamos falar aqui dos comandados de Zé Ricardo e uma possível escalação do Cruzeiro, que tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Neres e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio campo, Matheus Jussa, Felipe Machado e Lucas Silva, podem compor esse trio mais uma vez. Matheus Pereira como meio atacante pela direita, Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo e Rafael Elias no comando de frente. O Zé Ricardo relacionou 24 jogadores pra partida, a única novidade que a gente pode pontuar de ausência é o Fernando Henrique, uma pancada no joelho, fica de fora. E aqui no campinho fica mais fácil entender as opções, goleiros Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita, zagueiros Neres, Oliveira, Castan e João Marcelo. Pra lateral direita, William, Palacios e Wesley e Gasolina. Pra lateral esquerda, Marlon e Kaique. Como meio campistas, Matheus Jussa, Ian Lucas, Felipe Machado, Matheus Vital e Lucas Silva. E mais pro ataque, Matheus Pereira, Nicão, Robert, Bruno Rodrigues, Wesley, Arthur Gomes e Rafael Elias, o papagaio. Essa é a mais provável escalação do Cruzeiro, mas o técnico sempre leva dúvidas, né? Que serão dirimidas apenas aí uma hora antes da partida. Por exemplo, na zaga, será mantido Neres, que não tem feito boas partidas, ou volta o Lucas Oliveira? Essa é uma possibilidade, embora a última vez que o Oliveira jogou pelo Cruzeiro, foi aquela partida contra o Cuiabá, que ele atuou como volante, né? Inclusive jogou bem aqui no papel do Jussa, mas é uma opção pro jogo. No ataque, a gente pode ter uma mudança que impacta também o meio campo. Eu botei o Rafael Elias como provável titular aqui no comando de ataque, até por ele ser o único centroavante que o Cruzeiro tem à disposição no momento. É possível que ele comece no banco, e o Cruzeiro siga jogando com o Bruno Rodrigues no comando de frente, e um ponta pela esquerda como o Arthur Gomes. É plenamente possível, mas a gente tem ouvido algumas informações aí de que o técnico vai mexer no time, né? E apesar dele ter dito que a última partida do Arthur Gomes foi uma das melhores pelo Cruzeiro, eu espero que o Zé Ricardo tenha revisto o jogo e tenha a dimensão do tamanho da asneira que ele falou, porque o Arthur Gomes teve uma atuação patética contra o Internacional, não tem justificativa nenhuma pra ele seguir como titular do time. Mas um outro detalhe que a gente viu na partida contra o Inter e também no jogo contra o São Paulo, foi o Felipe Machado muitas vezes deslocado, né? Fechando aqui uma segunda linha de quatro no meio campo, que tinha Matheus Jusce e Lucas Silva como volantes, e o Arthur Gomes também fechando aqui pelo lado esquerdo, pra dar mais liberdade pra Matheus Pereira e Bruno Rodrigues no momento sem bola. E convenhamos que se a ideia é ter um jogador pra fazer o lado, pra ajudar na dobra aqui com o lateral, na marcação do Marcelino Moreno e do próprio Vitor Luiz, e que tenha qualidade pra atacar o fundo, esse nome não é o Machado. que é um volante, conseguiu fazer algumas boas partidas contra o Atlético, contra o Bahia, também o Machado jogou bem, mas pra jogar aberto pelo lado direito não faz sentido. Seria mais interessante o técnico contestar um ponta, e aí pode ser o Wesley, pode ser o Nicão, pode ser o Arthur Gomes, pode ser o Robert, pra ficar nas opções que estão sendo relacionadas, né? Até porque usar o Matheus Pereira aqui pelo lado direito pra ter que marcar a lateral, eu não acho que seja a melhor das ideias. Ainda que ele jogue bem pelo lado direito aqui, ele sabe fazer essa função de ponta, mas é o jogador mais criativo que a gente tem do meio pra frente, então seria interessante não sobrecarregar esse cara com função defensiva. Se eu mandasse alguma coisa, jogaria com essa dupla de volantes aqui, Jussa e Lucas Silva, afinal já foi assim que a gente jogou na última partida, o Bruno Rodrigues faria o papel dele aqui na ponta esquerda, eu testaria o papagaio lá no comando de frente, porque é o centroavante que a gente tem, né? Deixaria o Matheus Pereira como meia, um jogador mais livre mesmo pra jogar por dentro. E na ponta direita eu usaria o Nicão, tá? Até apostando um pouco na história que o Nicão tem no Atlético Paranaense, né? Rivaldo Coritiba, é um jogador que entrou bem nas últimas partidas e o Nicão sabe fazer esse papel de um ponta direito. Ele não é um jogador veloz, mas é um cara que tem a puxada pra dentro, o arremate de média distância, então acho que o Nicão pode ser útil pro Cruzeiro nesse jogo, seja como titular ou entrando no segundo tempo. Se ele quiser começar o jogo com o Wesley, por exemplo, não é um absurdo quando a gente analisa o aspecto tático, né? O Wesley faz bem esse papel pelo lado, mas se a ideia do Zé for ter um jogador de velocidade pela ponta, entre Arthur Gomes e Wesley, eu prefiro que jogue o Robert. Mas a gente tem visto os atletas de base do Cruzeiro cada vez com menos espaço, inclusive, né? Então não dá pra gente cravar muito aí qual vai ser a escalação. Mas se eu tivesse a possibilidade de escalar o time, seria esse daqui. Matheus Pereira como camisa 10, Nicão e Bruno Rodrigues nas pontas e o papagaio de camisa 9. Pra fechar, o meu palpite pro jogo vai ser Coritiba 1, Cruzeiro 3. Faz sentido? Não, não faz sentido, mas é meu palpite. O gol do Coritiba sendo marcado pelo Slimane e o Cruzeiro balançando as redes com Bruno Rodrigues, Nicão e Matheus Pereira. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários pra dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar. Como você escalaria o Cruzeiro se fosse o Zé Ricardo, lembrando que a bola rola a partir das 4 da tarde e esse jogo vai ter transmissão de TV apenas pelo Premiere. Eu vou participar da transmissão da final do Campeonato Mineiro Sub-17 entre América e Cruzeiro. O jogo do Sub-17 começa 3 e meia, inclusive eu vou deixar aqui o link da descrição, né, a transmissão que vai ser feita pelo canal oficial do Cruzeiro. Então eu não tenho condição de abrir a live assim que terminar o Coritiba e Cruzeiro, tá? porque eu não sei como vai ser o procedimento ali, né, os trâmites pra gente concluir o trabalho lá da transmissão. Mas o mais rápido possível chegando em casa a gente faz aquela live pós-jogo. Imagino que no mais tardar 7, 8 horas da noite a gente abre a live pra comentar a partida, dar nota pros jogadores, aquele esquema que vocês já estão acostumados. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho